Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo das obras da Ferrovia Norte-Sul. Desta vez estamos aqui na cidade de Palmeiras de Goiás, um local que fica à frente de Goianira, indo em direção a Santa Helena de Goiás. Esta filmagem pessoal foi feita no dia 26 de setembro de 2020. Esta primeira parte do voo é no sentido Norte, indo no sentido Goianira. Deste local até Goianira há muito serviço ainda a ser feito. O leito da ferrovia necessita estar bem plano para receber o lastro. Portanto, vocês veem que em vários locais é necessário fazer aterros para corrigir o relevo do local, deixando o leito da ferrovia bem aplanado. Observem que neste local ainda estão fazendo as obras de infraestrutura. São as obras de preparação do terreno para receber a superestrutura ferroviária. A infraestrutura compreende toda a parte de correção e drenagem do solo, terraplanagem e compactação do leito da ferrovia. Quando se conclui a infraestrutura, o leito está pronto para receber o sublastro e depois o lastro, os dormentes e finalmente os trilhos. Então pessoal, vocês podem ver que ainda temos muito serviço pela frente. Observem que estão colocando pedras em alguns locais que provavelmente existem nascentes e é necessário drenar esta água antes de cobrir as pedras e fazer toda a terraplanagem. Aqui vemos que existem trilhos que provavelmente estão neste local há mais de 4 anos pessoal. Aqui pessoal estamos voltando no sentido sul, vocês podem ver as obras no ângulo oposto. É possível ver à frente, à direita, uma usina e ao fundo a cooperativa da cidade. ZEJinos Clube 때는 1.000 USD 1.000 USD 2.000 USD LUT 2.000 USD H supereste Transcrição e Legendas Pedro Negri Observem neste ponto que existe uma rede de energia que será removida para a instalação da ferrovia. Isto deve ser feito em breve. Aqui pessoal, vocês podem ver os trabalhadores fazendo a parte de drenagem do solo para impedir que a água suba após feito o serviço de terraplanagem. Música 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 Neste ponto aqui pessoal, nós passamos com o drone bem próximo dos fios. Reparem aí. Música Aqui nós chegamos novamente na GO 050 que vai de Palmeiras para Trindade. Música Avançamos no sentido sul, onde existem obras sobre cursos de água e temos a cooperativa e ao fundo temos mais obras de drenagem e ainda serão feitos viadutos passando sob a rodovia. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto